O prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, se manifestou sobre aquela comissão processante da Câmara que investiga supostas irregularidades na contratação da empresa que faz o transporte coletivo. Nós trouxemos esse caso ontem para você. Bom, Bugalho disse que cumpriu o que a lei estabelece. Vamos dar uma olhada. A Prefeitura cumpriu a lei como tem que ser cumprida. Existe sim um dispositivo na lei orgânica do município que diz que tem que ser referendado a licitação pela Câmara Municipal. Em 2015, a Câmara Municipal de Prudente aprovou uma outra lei. Nesta lei, no artigo 4º, a Câmara Municipal aprovou o seguinte. A administração pública, no caso a Prefeitura, poderá prestar diretamente o serviço de transporte público ficando, olha só, ficando desde já autorizada também a conceder, através de contrato de concessão ou termo de permissão, no caso foi o contrato de concessão, a exploração do serviço para terceiros na forma estabelecida por esta lei. Câmara Municipal de Prudente.